Boa tarde na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Hoje vamos fazer uma forte oração contra toda a inveja. Se você está sendo vítima de inveja, o famoso olho gordo, aquelas pessoas que olham para tuas coisas e desejam o teu mal, e desejam que você não tenha, e desejam que você venha a perder. Sabe aquelas pessoas com o coração cheio de inveja, e essa inveja é transmitida pelos olhos? Então se você sente que perto de você tem pessoas que te invejam, que desejam o teu mal, você que está sofrendo esse ataque maligno, você que está sendo vítima de inveja, Esta oração é para você, porque nós vamos estar orando agora para Deus repreender toda a seta que vem por intermédio da inveja. Porque muitas das vezes a pessoa que tem inveja coloca os olhos em você, querendo que você não tenha aquela conquista, ou querendo que você venha a fracassar em algo, ou perder em algo, e muitas das vezes essa inveja provoca uma seta maligna. E se a pessoa não estiver 100% revestida e revestido do poder de Deus, essa seta pode atingir a pessoa. E quando nós oramos e dizemos assim, toda seta que vem proveniente da inveja caia por terra no nome de Jesus, nós estamos usando o escudo da fé descrito em Efésios capítulo 6, verso 16, estamos usando o escudo da fé para bloquear aquela seta inflamada do maligno. Tá certo? Então é muito importante realizarmos agora esta oração. Mas antes de orar, eu quero trazer uma palavra de proteção. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma palavra de proteção espiritual. Amém? Vamos fazer agora uma rápida oração de agradecimento, e em seguida eu vou trazer uma palavra de proteção espiritual sobre ti, e depois vamos fazer um clamor, repreendendo toda a seta da inveja no nome de Jesus. Coloca o seu nome aqui nos comentários. Eu vou estar intercedendo e orando por todos os nomes que vão ser escritos aqui nos comentários. Amém? E eu quero cumprimentar a todos com um bom dia para quem vai assistir pela manhã. Boa tarde para quem vai assistir pela tarde, quem está ao vivo junto comigo pela tarde, e boa noite para quem vai assistir esta oração pela noite. Que Deus abençoe vencedores e vencedoras, minha família de oração. Oremos ao Senhor nesse instante. Deus Todo-Poderoso, queremos nesse momento te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença para buscar a tua face. Venha abençoar as nossas vidas, vem guardar as nossas casas, vem guardar as nossas famílias. Nós te pedimos por cada nome, por cada pessoa que aqui está participando desta oração. Vem abençoar, vem guardar, vem defender e vem proteger. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua proteção. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus e todos digam amém e graças ao nosso bondoso Deus. Vamos ler a Santa Palavra de Deus. É uma palavra de proteção espiritual. Eu quero ler para você Salmo 121, que nos diz assim, Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, Davi, ele foi vítima de inveja. Davi, ele foi vítima de inveja, assim como José foi vítima de inveja, assim como Ana foi vítima de inveja. Mas eu quero falar um pouco sobre Davi, porque Davi era o menor da casa. Davi era o mais simples da casa. E a Bíblia diz que Davi venceu o gigante, como todos nós sabemos. Mas só que Saúl, ele ficou indignado. E Saúl começou a invejar a Davi. Saúl começou a ter inveja de Davi. Ao ponto de querer destruir a Davi. Ao ponto de querer fazer o mal contra a pessoa de Davi. Então, Davi, ele passou por várias experiências com pessoas que sentiam inveja dele. E uma dessas pessoas é o próprio Saúl, que era o rei de Israel. Então, nós podemos contemplar na história de Davi, que ele passou por muitas tribulações. E, provavelmente, quem escreve o Salmo 121 é Davi. E nesse Salmo 121, ele está garantindo o socorro dele em Deus. Perceba que o Salmo 121 diz assim, Eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro. Por que ele usa essa expressão? Eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro. Porque, muitas das vezes, os exércitos inimigos... Preste atenção nisso. Muitas das vezes, os exércitos inimigos, eles vinham sobre os montes. Eles vinham descendo sobre os montes, subindo e descendo aos montes. E naquelas montanhas... Quem sabe Davi olhava para aquelas montanhas e via o exército inimigo. Então, por isso que ele está dizendo, Eleva os meus olhos para os montes. Ele está olhando para os montes e não está vendo saída. Ele está olhando para os montes e está vendo um inimigo feroz tentando destruí-lo. Ele está olhando para o horizonte dos montes e vendo o ataque do adversário. E ele diz assim, Eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro. E ele responde, O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, no momento que ele vê o exército inimigo vindo sobre os montes, e ele eleva os olhos para os montes, e ele se pergunta, De onde vai vir o meu socorro? O inimigo está vindo ferozmente, e aonde vai vir o meu socorro? Então, ele responde dizendo, O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E muitas das vezes, você se encontra assim, igual Davi no Salmo 121. Você olha para o lado direito, inimigos. Olha para a frente, inimigos. Olha para o lado esquerdo, inimigos. Atrás, inimigos. E você sente aquela sensação que você está cercada, cercado por inimigos ferozes. Que estão tentando combater a sua vida. Que estão tentando lutar contra a tua vida. Quem aqui já sentiu essa sensação? Quem já sentiu essa sensação de que você está cercado, cercada por adversários? Você já sentiu essa sensação de que você está atacando de todos os lados? Por exemplo, na área financeira, você sente que está na prova, na dificuldade. Na área sentimental, na área espiritual, a mesma coisa. Na área espiritual, a mesma coisa. Você já sentiu aquela sensação? Como se você estivesse cercada, cercado por provas, por dificuldades. Dificuldades para todos os lados, dificuldades em todas as direções. Então você está assim, igual o salmista. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem da direita? O meu socorro vem da esquerda? O meu socorro vem de trás? O meu socorro vem da frente? Para qual direção vem o meu socorro? Aí o salmista diz assim, O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus manda dizer para o teu coração que o teu socorro vem dele. E todos aqueles que estão tramando contra a tua vida, todos aqueles que querem ver a tua derrota e a tua queda, verão a vitória de Deus na tua história, porque Deus não te chamou para a derrota, Deus não te chamou para o fracasso, Deus não te chamou para estar sendo vencida. Vencida pelo mal, vencida pelo erro, pelas trevas, não. Deus te chamou para vencer. Para vencer o mal, vencer as trevas, vencer o adversário. E Deus manda dizer para o teu coração que toda inveja, toda inveja contra a tua vida está caindo por terra através desta oração. Toda inveja contra ti está caindo por terra no nome de Jesus, porque a bênção do Salmo 121 está sobre nós. Amém? Existem pessoas me ouvindo agora que você sofre com pessoas que te invejam. Existem pessoas me ouvindo agora que você tem passado momentos difíceis com pessoas que têm inveja de você. Pessoas que falam mal de você às escondidas. Pessoas que desejam o teu mal. Pessoas que não suportam a tua alegria. Não suportam a tua felicidade. Pessoas que não suportam ver você de pé. Pessoas que não suportam o teu sorriso. Pessoas que não suportam ver você feliz. E Deus manda dizer para você que Deus está afastando certas pessoas dos teus caminhos. Existem certas pessoas que Deus está colocando para bem longe de você. E existem certas pessoas que Deus quer que você pare de andar. Existem certas pessoas que Deus quer que você pare até de conversar no WhatsApp. Porque são pessoas que desejam o teu mal e você já viu porque Deus já te mostrou. Deus já te mostrou quem é que deseja o teu mal. Deus já te mostrou. Deus já te mostrou. Quem são essas pessoas que querem ver a sua queda? Que não desejam a tua felicidade? E você já viu. Tem pessoas me ouvindo agora que você já viu e ficou duvidando. Será mesmo que fulana está me invejando? Será mesmo que essa pessoa está me invejando, meu Deus? Você se perguntou. Você viu a inveja no rosto da pessoa. E você olhou e ficou pensando assim, nossa, logo essa pessoa, logo essa pessoa está assim desse jeito comigo? Porque você não queria que você não queria que aquela pessoa ficasse assim com você. Você não queria que essa pessoa ficasse assim olhando para você com um olhar de inveja. Você não queria que essa pessoa te invejasse. Você não queria que essa pessoa esteja contaminada com um espírito maligno que causa inveja no coração. E você já até orou por essa pessoa. Você já disse assim, Senhor, liberta essa pessoa. E Deus manda dizer para ti que a tua oração foi ouvida, mas só que Deus vai tratar com essa pessoa. Deus vai tratar com ela porque é processo de Deus. É processo de Deus, porque Deus quer libertar a vida desta pessoa. Mas Deus manda dizer para ti para você ficar vigiando. Vigia. Cuidado para quem você conta os seus segredos. Cuidado para quem você vai confidenciar a sua vida. Existem coisas que não se pode contar. Você não pode dizer para a pessoa como é que vai a sua vida amorosa. Como é que vai a sua família. Você não pode chegar para a pessoa e dizer o quanto você está ganhando. Quais são os seus próximos passos. Porque às vezes você chega assim e conta. Olha, eu vou reformar a casa. E conta para a pessoa errada. Já aconteceu com você de você contar um sonho, contar um projeto, você contar uma coisa que você vai fazer. E depois que você contou, deu errado? Já aconteceu com você isso? Coloca aí nos comentários. Eu quero saber se você já passou por isso. Você contar um sonho, um projeto, um exemplo aqui. Vou dar só um exemplo. Olha, eu vou comprar tal coisa. Eu vou fazer tal coisa. Aí você conta aquele sonho. Quando pensa que não, dá errado. Quando pensa que não, a coisa não acontece. A Bíblia fala que José, inocentemente, foi contar o sonho dele. E quando ele contou o sonho dele para os irmãos, os irmãos de José fizeram de tudo, de tudo, de tudo, de tudo para José não viver aquele sonho. Deu para entender? José contou o sonho do que Deus iria fazer na vida dele. E os irmãos de José fizeram de tudo para que o sonho de José não acontecesse. Então, não é para todo mundo que você deve contar os seus sonhos, os seus projetos. Tem gente que conta sonhos e projetos na fila do banco. A pessoa está na fila do banco e chega para uma pessoa que nem conhece e começa a contar da vida. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo. A pessoa nunca viu aquela pessoa na vida e começa a contar da vida. Tem pessoas que, inocentemente, cometem esse erro de contar a sua própria vida para alguém que nem conhece direito. Então, é muito importante você ter muito cuidado com quem você vai contar a sua história. Conte a sua história ou o seu plano, o seu projeto, só se Deus permitir. Você pode conversar isso com alguém realmente de Deus, alguém realmente espiritualmente preparado, preparada para orar por você, te aconselhar na direção do Espírito Santo, te aconselhar dentro da palavra de Deus. Mas só que, infelizmente, nem todo mundo vai conseguir te dar um conselho, nem todo mundo vai conseguir te dar um conselho dentro da palavra. Nem todo mundo vai conseguir te orientar dentro da palavra. Então, são poucas pessoas que você pode abrir o seu coração, certo? Então, escolha a pessoa certa. Se você quiser desabafar, se você quiser abrir o coração para alguém, escolha uma pessoa de Deus, uma pessoa firmada na palavra, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que possa te orientar dentro da palavra. Então, para concluir a minha fala, porque vamos fazer agora o clamor para repreender toda a inveja, eu quero concluir dizendo o seguinte, a inveja, ela existe, e quando uma pessoa sente inveja por outra pessoa, a pessoa que está com o coração cheio de inveja, ela deseja o mal da outra, e esse desejar do mal, alimenta os demônios. Olha só que interessante. A pessoa que sente inveja da outra, a pessoa que está com inveja no coração, e está desejando o mal ao semelhante, ao próximo, o Espírito maligno se alimenta daquela inveja. Por quê? Porque pecado é alimento de demônios. Os demônios se alimentam do pecado, e a inveja é um pecado. Então, aquela força do mal vai se alimentar daquele pecado, que é a inveja, e aqueles demônios vão atacar, vão atacar aquela pessoa que está sendo vítima da inveja. Se essa pessoa estiver em oração, na presença de Deus, a seta da inveja bate no escudo da fé, Efésios capítulo 6, verso 16, nos fala, é a Bíblia que fala, Efésios 6, 16, a Bíblia nos fala sobre o escudo da fé, que é capaz de repelir, de desfazer as setas inflamadas do maligno. Então, aquela inveja vai bater no escudo da fé e vai cair por terra. Então, por isso, tem que estar em constante oração, tem que estar revestida e revestido do Espírito Santo de Deus, para que as setas inflamadas do maligno não toquem em você. Deu para entender? Então, sempre ore. Por isso que Jesus ensinou, né? Na oração do Pai Nosso, livra-nos de todo o mal. Então, no momento que eu digo, livra-nos de todo o mal, eu estou pedindo para Deus me guardar de todo o mal, incluindo uma seta inflamada do maligno, do coração de alguém cheio de inveja. Deu para entender? E nesse momento, eu quero fazer uma oração de proteção para a tua vida. para Deus proteger a tua vida de toda a inveja, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, na tua presença que estamos mais uma vez, nesta oração de batalha espiritual contra toda a inveja, Deus, nós estamos aqui, Senhor, para te pedir a tua proteção espiritual, para te pedir que o Senhor venha guardar a nossa entrada e a nossa saída, que a bênção do Salmo 121 esteja em nossas vidas e que o Senhor nos livre, nos livre de todo o mal, no nome de Jesus. Livra a nossa casa, livra, Senhor Deus, no nome de Jesus, as nossas famílias, livra a esta mulher, este homem, que me escuta nesta hora, Senhor. Livra a tua filha de todos os males, de todos os perigos, de todas as setas inflamadas do maligno, que o Senhor venha livrar esta pessoa de todos os males. Deus, no nome de Jesus, que toda a estratégia do adversário, que toda a seta do adversário, causada pela inveja, caia por terra agora, no nome de Jesus, esta pessoa que está sendo vítima, vítima de pessoas invejosas, vítima da inveja, pessoas que têm sentido inveja por ela e por ele, tentando ver o fracasso financeiro, sentimental, espiritual. Mas eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que toda a inveja, e toda a seta maligna, causada pela inveja, caia por terra neste momento, no nome de Jesus. Que a bênção do Salmo 121 esteja sobre as nossas vidas, que os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas ideias, venham se cumprir, e que toda a seta da inveja, caia por terra, no nome de Jesus Cristo. Guarda, Senhor Deus, a vida desta mulher, guarda a vida deste homem, que me escuta neste instante, com a proteção do escudo da fé. Nós te pedimos, ó Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus, e todos digam amém, e graças ao nosso bondoso Deus. Diz assim comigo, toda a inveja, já caiu por terra, no nome de Jesus. Toma posse desta oração, fica na paz do Senhor, Deus está contigo. Amém? E lembre-se sempre, você nasceu para vencer, e viver toda a promessa de Deus, e a bênção do Salmo 121, está sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e sempre. Que Deus abençoe sempre, um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus, e estou orando por cada um de vocês. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Amém.